Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Começando mais um vídeo para vocês, minhas anjinhas. Hoje vai ser um dia bem corrido aqui. Bem cheio, a gente tem bastante tarefa para fazer. A gente vai no posto de saúde e fazer o teste dela mãe, que já estou com 11 semanas e ainda não fiz. E aí o Paulo acordou, porque tem um live agora às 7h30, inclusive falta 5 minutos. E o Paulo foi na padaria buscar lanche agora. Vocês viram aí, eu fiz uma ceninha, eu comprei umas coisas lá. É um roladinho, um pão de queijo, um americano e um salsicha, que a Anja gosta. Então, ela vai tomar um capoeira agora e daqui a pouquinho ela termina. Você termina o item menor? 9 e meia. 9 e meia. Eu compro um pão de queijo, um pão de queijo, um pão de queijo para ela. E dois cupos daquele... Deixar aqui. Esses meninos que não gostam mais. Na verdade, eles vêm tomando e pede, né gente? Então assim... E eu vou dar briga, eu tenho que comprar só um. Entendeu? O Israel já entende super, entendeu? Que tem que comprar para eles. E... Então a gente ir lá e tomar um café agora. E ela vai gravar o Vitela. Os meninos estão dormindo. A live. E os meninos estão dormindo. Enquanto eles estão dormindo, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Entendeu? Não posso fazer muito barulho. Porque se não acordam eles. Porque se não atrapalha mais ainda. É... Estar fazendo a live. A live não pode ter barulho. Você que não sabe o que a Anja está fazendo a live. O que é essas lives. A Anja trabalha na Shopee. Ela é apresentadora lá. Para você acompanhar a Anja nas lives. Você tem que entrar no aplicativo da Shopee. E em live. E lá vai estar as apresentadoras. Que vai estar apresentando. E eles anunciam antes, né? Na live. Qual que vai ter as apresentadoras. E a Anja sempre está apresentando. Né? Então você pode entrar lá. Que você vai encontrar a Anja apresentando qualquer dia desses. Beleza? A Anja fez um chá para ela. Ela gosta. Eu não gosto de chá. Eu gosto de café. Isso. E... E... Mas... Esse aqui é o cafezinho dela, gente. Que ela está precisando. E esse aqui... É o café da manhã antes da live. Depois da live. Aí eu tomo um padinho. Algum coisinho. E é isso. Meu café da manhã. De agora. Tá certo. É bagunça. Aí, gente. Eu estava falando das lives, né? A Anja diz o seguinte. Aqui tinha um painel grandão. Que ela levou para a casa do pai dela. Que eu vou trazer esse painel hoje para cá. Você tenta mais o que você vai fazer hoje. É se você se empolga no dia de volta. Você tem que fazer um monte de coisa entre elas. Não. É porque ela rapidinho tira. É rápido? Uhum. É bem rápido tira. Ainda mais é o que eu falaria, sabe? Que eu vou pegar ela. Então, nem que eu não ponha. Nem que eu trago para cá. Vou colocar aqui. Entendeu? E aqui estão as bagunças. Mas é assim mesmo. Porque é muita roupa. Então, não tem como deixar tudo organizado. A aradinha da Anja é muito pequenininha para tanta roupa que eu tenho. Essa daqui é a que eu vou mostrar. Essa daqui é a que ela vai mostrar. Esse pelote. Esse pelote de roupa. Gente, é muita roupa. Só que ela não vai mostrar tudo, gente. Ela seleciona. Todo dia ela seleciona a roupa que ela vai ser. Doze peças. Doze peças que vai ser mostrado. Entendeu? Então, fica bem mais fácil, tá? Porque não dá. Não dá tempo. Então, não dá tempo mostrar tudo. Duas horas de live para mostrar esse tanto de roupa ali. É pouco ainda, gente. É pouco. Porque o pessoal fica perguntando. O pessoal fica perguntando da mãe. Fica perguntando como que fica bom no corpo. Qual é o tecido. Então, assim. Tem que falar para eles. Tirar as dúvidas. E depois passar para outro vecino. Tchau. 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 Pessoal, a gente terminou de dobrar as roupas, né? Uma das etapas de hoje, né amor? Ah, entre aspas, né, que eu posso dobrar as roupas não, ou seja, não dobrou a roupa dos meninos Não, mas eu vou dobrar ainda hoje, só que tem muita coisa que fazer Agora já é uma hora já, amor, tem que ir lá embaixo já pra fazer o consulto Ontem eu dobrei as roupas, nossa, hoje já teve mais roupa, não caiu mais roupa, né? Aí eu coloquei um pouco de alopito, gente, que você se vê, eu tenho roupa que renova Aqui, lá atrás tem mais, daqui aço o resto de vocês Aqui é o das três próximas lojas Gente, o que que zona é essa no quarto? Até a coberta saiu do lugar Menino Ó, as bolsas ficam penduradas aqui E aqui é as três próximas lojas de roupa Uma live, duas lives, três lives Três lives de roupa Não, e o brinquedo lá em cima ainda E a roupa vem dobrar, mais aqui em cima da roupa Opa, roupa, roupa, roupa Mais aqui Mais aqui, mais ali A cozinha tá só de alinhadinha É pouca vazeia que tá ali, entendeu? Aí na hora que chegar faz o almoço Pois é, eu ia esquentar o almoço agora Só que nunca dá tempo, gente Eu ia ler a hora Mas não levantou a gorinha Acabou de mamar a gorinha, não tá com fome, não Então a gente almoça tarde, gente Gente, ó a bagunça que eu tô organizando Uma missão impossível Neto do céu Sua mãe vai te pegar Cadê o Gael? Meu Deus, socorro, Deus Socorro, ó Medo é bagunça Vai mesmo Eu vou Vai Medo é bagunça Lá no meizinho Não Gente, o cara é bagunçando demais Ó, vai jogar esse aqui fora Porque esse aqui é desde quando eu era solteira Eu fiz uma enxoaoa guardando aqui dentro Falei comprar um spray pra pintar Vou tirar esse churrasco pra ele tá aí A gente vai encaixar isso daqui e vai começar a colocar as coisas organizando Vou arrumar umas caixas de papelão pra gente passar a durex e fechar Ela escreve por fora dela o que é Se um dia eu precisar de passar, ela tá lá dentro É isso E eu tenho umas coisas que eu não abro mão de guardar Que, por exemplo, cartinha, meu buquê As coisas da... Do casamento Cadê mais as outras coisas? Gente, comenta aí Na casa de vocês também tem um cantinho da bagunça? Todo mundo tem um cantinho da transeira Ah, você não sabe A Fábio me mandou a mensagem e vai buscar a plataforma Nossa, você não vai comer não? Não, ela vendeu ela Uhul Eu fico feliz, gente Muitos serviços a menos pro meu marido O Paulo trabalha demais na conta Não aguentei não ainda mais Agora grado Preciso de marido em casa Vai buscar Eu já vou tirar ela, botar aqui de fora E falar assim Fábio, se você quiser buscar já pode buscar Se você quiser comer É, eu vou buscar aqui de fora É porque assim Não é assim não É porque assim, gente É porque ela Tem uns dias já que não pega festa E ela resolveu vender Tá tendo concorrência na cidade O que que acontece? Ela tava pegando um valor Todo preço que ela dá A pessoa que tá concorrendo com ela Vai lá dar um preço mais baixo Então ela não vai mais mexer com isso Entendeu? Como é dela Eu sou apenas o promotor dela Né? De evento Ela vai buscar e vai vender Entendeu? Eu podia ir muito bem até comprar ela Mas eu não quero mexer com isso Porque, igual a Ana já falou Eu já tenho muitos serviços aqui dentro de casa Pra mim uma mais serviço Além do que eu tenho É dor de cabeça, gente E é um dinheiro que assim É bom, é bom Todo dia que vem é bem-vindo Mas eu trabalhando Se esforçando mais aqui no YouTube No Instagram Dentro de casa Com os meninos Eu ajudando ela Dá muito mais retorno Do que eu ficar Se matando Pra trabalhar para os outros ainda E ganhando pouco ainda Então, gente A gente vai organizar a nossa vida A gente vai começar o ano De mudança Né, amor? Começou a desentraga na casa Eu falei pro Paulo Quero arrumar cada cantinho dessa casa Pra gente começar o ano assim Com tudo pro lugar Parece que a casa é organizadamente organizada Fazer coisas que eu estou evitando fazer Por exemplo, limpar esse armário Eu comecei com uma portinha alta E já foi um sucesso Entendeu? Eu desentraia uma portinha Organizei a lavanderia Organizei a minha parte do fundo Tô tentando esvaziar as roupas Porque eu não tô conseguindo vencer roupa nunca Não tô ficando um dia sem roupa Pra bater Todo dia não bater Tem muita roupa pra dobrar e pra lavar Tem muita coisa pra gente usar guarda-roupa Não é que tá bagunçada Porque não cabe mais treino E não sei mais o que a gente faz Nessa casa Tá pequena pra nós já Aumentar a casa Tá pequena Aqui, acabei de guardar a chave Tem uma chave pra arrumar Mais uma E eu vou correndo banhar os meninos agora Porque a gente vai no médico O Paulo só conseguiu uma vaga pra consultar hoje Ele colocou meu nome Porque ele pensou que eu era a prioridade Mas a prioridade é o neto E aí eu quero consultar o neto Quero pedir exames pra ele Que ele tá doido pra tirar sangue Então eu vou aproveitar essa empolgação Depois ele não vai querer mais Mas aí aproveitar a empolgação E vou pedir remédio pra verme pra eles E aí eu quero saber se eu tô grávida Eu posso lá porque parece que quando um toma Da casa todo mundo tem que tomar Enfim, essas coisas O meu é mesmo fazer o exame da mamãe E pra isso não precisa marcar consulta Vou mostrar o meu look de hoje pra vocês Mostrei esse vestidinho na minha live E resolvi continuar com ele Ó, ele vem com uma faixa Mas eu quis colocar um cinto E ele é de ficar com a golinha fechadinha Mas como tá quente Resolvi deixar abertinho Assim Ele é de manguinha cavada Tá amarrotado Porque eu nunca lavei ele Pra ser bem sincera E aqui, ó A partir daqui tem duas maria E o espelho tá sujo aqui, né Vocês relevam isso Mas aí pra vocês verem Ele vai até o joelho Comprimento maravilhoso Não é louvito, gente Quem gosta de moda modesta Roupinhas mais comportadas Tem muitas Muitas mesmo Inclusive esse que vai Me esgarrar por muito tempo Na gestação E depois pra amamentar ainda E tá bem baratinho Se eu não me engano Tava saindo Acho que tem 43 Esse vestidinho Então é bem baratinho as coisas E a qualidade é muito boa E é bem fresquinho Esse daqui também E ó Barriguinha, gente Hoje, no dia que vocês estão Que eu tô gravando esse vídeo Eu estou com 11 semanas E 4 dias Gente, essa é a minha barriguinha Já apareceu bem mais rápido Agora Porque eu já tava mais Barrigudinha mesmo, né Que não era da gestação Mas agora Tá estufando mais rápido Essa é a minha barriguinha De 11 semaninhas O Neto já chegou encantando aqui Primeira coisa que ele fez Quando ele entrou Sabe o que foi e fez? Boa tarde Desse jeito Aí mediu a temperatura E falou assim Ufa, eu tô bem Aí pesar Pesar Ver a negócio Aí falou assim Meu dente também tá doendo Eu acho que eu preciso de um dentista Aí ele vai no dentista agora também Peguei Vem cá, meu dentista Você vai no dentista? Você vai abrir a bocona assim pra ele? Sim Então tá bom Vim aqui na casa do meu pai Buscar algumas coisas E trazer outras E o Neto tá morrendo de vontade Vem cá Faz mais ou menos uma semana Que ele não vem E aí ele tá Doido pra Pra ver o vovô dele Ele já fez um milhão de promessas De coisas Pra trazer ele aqui Faz isso, mamãe Faz isso Faz aquilo outro Que coisa bonita Pegou a sacola, amor? Lá atrás? Deixa dentro da sacola Lá não cabe você não E aí você quer apertar a acidente No cabio você Lá de baixo não Gostoso Você vai ficar Lá de baixo Mas ele tá aqui Lá de baixo Vai 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 Eu falei que você vai Vamos amor Aí ele falou assim Já gritou de lado Eu quero ficar aqui, mamãe Você sabe o jeito que ele é No bairro e pra cada um doido Então eu trouxe uma sua boca do ar Um terno Bonito Até Achei Camisa preta Uma blusona de frio Que ajuda Um terno Meu Deus O terno do meu pai É o jeito que tá Meu pai é pirada Batatinha Esse terno é do meu pai Eu dei pro Paulo Quando o Paulo Mas era namorado E aí não serve mais o Paulo Eu já pedi Pra trazer de volta Já que não serve Há muito tempo Porque É sofisticado Estiloso De zíper E aí faz uns looks mais Casual, né Enfim Aí tem outro terno aqui também E esse aqui Pro meu pai de volta Meu pai é tão zeloso Que eu subi em calço terno Ele nunca lavou Mas tá todo sujo Porque o pai trabalhava com eles, né Gente Vim na farmácia Que o médico passou E buprofema Pro neto Só isso mesmo Então eu vou comprar Porque é de gotinha Mas em casa não tem Gente Meu cruzeiro voltou Vamos comprar ele Digo Ele é todo estragado Meu amor Gente A placa mudou, né Porque agora é um E Mas hoje é até 34,90 O nosso carro, gente Que deu Desculpa a palavra Mas que lascou a nossa vida Esse carro aqui Que fez a gente ter Um prejuízo de 25 mil reais Mais 20 mil No financiamento dele Mas amor Ele é o carrão Eu teria ele de novo É, não, ele tirou É, não, ele tirou É, não, ele tirou É, não, ele tirou Com certeza que ela ficou rodando A pessoa ficou três pessoas Só pra colocar É, ele tava todo originalzinho Na nossa vez Aí você via Tava bonito a nossa mão Tava? Tava arrumadinho a nossa mão Gente, deixa eu contar pra vocês Esse cruz A gente comprou Nesse mesmo lugar Lascou a cabida da gente Mas o cara Não tinha culpa Isso Só que aí A gente arrumou ele tudo E a gente devolveu ele pro garajeiro Ele aceitou devolução Porque já tinha passado Mais de mês De três meses Aí a gente foi Arrumou Entregou zerado pra ele Mas ele morou aqui Paulo, você tá bem? Vamos, tá bem Vocês lembram A gente arrumou ele Aí Ele foi assim O último O cara falou assim pro Paulo O O cara que Que arrumou o mecânico Ele falou Paulo, não tem mais nada Pra você arrumar Você já arrumou tudo Que você tinha pra arrumar Esse cara tá zerado Mas entregou Os pneus zero Nossa, ele botou sapatinho novo A gente ficou pagando Zero Eu não usei um mês os pneus Um mês Botei quatro zero Entendeu? Quatro pneus De 750 reais Só de pneu Foi quatro e mil Porque você vai lá Tirar seu sangue Aí, gente Resumindo aqui pra vocês Resumindo A gente colocou Pneu novo nele A gente arrumou tudo O cara falou assim Olha, Paulo Não tem mais com o que você Gastar nesse carro Só que aí o Paulo Cansou, sabe, gente De apanhar desse carro Aí o Paulo falou assim Eu não vou pagar pra ver Vou lá Eu vou trocar Conversou com ele Ele falou Olha, tá aqui as notas Tudo que eu gastei Vamos trocar? Pegou um HB20 Perdemos 20 mil No financiamento dele E gastamos 20 e poucos mil 25 mil Em motor nele Pois então Esse carro foi pra Goiânia No mesmo dia A gente vendeu ele Digamos que na segunda Na segunda tarde Ele tava em Goiânia Já tinha vendido ele E eu acho que o cara Trouxe ele pro cara De novo, amor Depois de tantos anos Veio cair e voltou pra ele Fez outra troca Fez outra troca Pegou um carro melhor Logo em É porque tipo assim Ali é um garajeiro Que a gente confia, entendeu? O problema não é O filho do garajeiro O carro que O cruze que dá problema mesmo Assim, a cruzes e cruzes Vocês podem ter tido sorte De vocês Até alguém pode ter cruzes também Algum de vocês É, mas o que a gente ficou sabendo É que é um defeito crônico dele Que dá esse probleminha mesmo Então foi bem dor de cabeça pra gente Mas achamos Silêncio Mas achamos eu ir de volta Mas não sei nunca mais ia ver O Paulo era doido pra saber Se esse carro deu problema de novo Porque depois que a gente gastou 25 mil nele O cara garantiu Que ele não tinha mais nada pra arrumar E que ia ficar 100%, sabe? Então falou Não, o Paulo agora acabou Agora não tem que você gastar com ele mais não Você pode estar com ele Não precisa nem de vender não Se você vender Você vai perder os 25 mil que você gastou Aí o Paulo não quis pagar pra ver E aí o Paulo vive falando Eu tenho vontade de achar o dono Que comprou com ele E foi embora pra Goiânia Perguntar se deu problema depois Porque eu não acredito Que foi só na minha mão não Que ele ia estragando Não é possível que estragou só comigo Sabe? Nesse sentido Mas enfim O Neto desceu pra casa da minha mãe de chinelo E não voltou pro chinelo Vou ter que levar ele descalço Queria porque eu queria tirar sangue, gente Agora chegou aqui e você não quer mais Vamos lá Vamos lá tirar sangue no laboratório Eu peguei pra fazer pelo SUS, né, gente? Na verdade eu pedi um pochinho aí E ele dá pelo SUS pra fazer Vem, Neto Enquivamento pra pedir Mas demora muito E mesmo que não demorasse Hoje eu também não consegui marcar Vem por aqui agora Mas aí eu vou fazer na parte do ar Porque eu não sei Enfim Lá onde tira na minha cidade aqui Esse é meio bruto É com o adulto Imagina o criança Amar a pessoa E vai embora Aqui não que seja mais fácil Mas eu vou fazer logo Vocês entenderam, né? Então são só alguns exames Pra ver verme Anemia e tudo mais Vem, vamos Ó, a primeira coisa é Vamos coletar o xixi O Neto já tá pronto pra fazer Meu Deus Eu perguntei neto Eu perguntei neto E ela tá de jeito Aham Aí eu falei Então vamos Um mês e segundo Mamãe Tem que levar pra tia Tem que levar pra tia Não, não pode abrir não Não abre não Tem que levar pra tia, tá? E eu dei O que é? Ela vai vir Pra ver se tem bichinho No seu xixi Meu Deus Meu Deus, gente Que menina bem suave Tá ali conversando com todo mundo Não tem que saber Não tem o verbo Não? Não Aqui a gente vai ver No cocô Se tem o verbo Cuidado Deixa ele em pézinho Senão ele derrama Cuidado Se ele vai cair no chão Ele vai derramar Corta o cabelo agora Tá bem, gente Ó, ficou Todos 263 Cada um tem um dia pra sair Tem Você quer ir lá ver? Vamos lá ver Vamos Então vamos Pode ir lá Vai Vamos ver Eu vou pra baixo Deixa eu subir a chão Isso, levanta aqui também Segura o braço dele, tá mãe? Tá Você escolhe aí A tia vai apertar um pouquinho, tá bom? Segura aqui, André Firma o braço dele É apertar só um dia em cima da sua blusinha, tá? Pra ver se você tá muito forte nesse braço Fecha a mãozinha Fecha a mãozinha Fecha a mãozinha Fechada Fecha a mãozinha Aperta a mãozinha lá Faz assim pra titia, ó Abre a mãozinha e fecha lá Faz assim, ó A outra Isso, fecha Fecha Isso Essa mãozinha Você vai me dar aqui Aqui embaixo Porque a titia vai acabar rapidinho, tá bom? Tá tudo ok, então? Tá Mãe, eu quero tirar isso É, ela vai tirar Mas se eu for Vou tirar a cor Olha aqui o gelinho Tanto que é geladinho Hum, não é geladinho? Não é geladinho É gelado, né? A gente vai com o nosso braço Fecha bem forte essa mão Isso, opa Eita Vai embora Olha o gelinho Ah, esse aqui eu não preciso segurar não Pode firmar um pouquinho Você abre Porque eu vou fazer ver aqui Ah Você já levou picadinho de formiguinha? Sim Sim É do mesmo jeito Olha lá, eu tô te gravando Olha aqui Olha ali Ótimo Olha aqui Ó pessoal Viemos aqui no Carmo agora Comprar uns pneus pro carro Já tá tudo no porta-malas Aí passamos aqui Num lugar que vende Boticário e tudo mais Compramos um presente Pro amigo secreto do Paulo O amigo secreto é só de 50 reais Mas gente, não acha nada de 50 reais Nada Nunca vai achar mais nada de 50 reais Aí compramos um kit bem bacana Comprei como se fosse pra mim, né gente? Porque você sabe o dia que mulher é, né? A gente já compra querendo também E aí o Paulo vai participar Do amigo secreto do serviço dele E compramos um kitzinho Da Boticário Com sabonete de banho Hidratante Esponja Creme pras mãos Tudo cheirosinho Gente, chegamos em casa Nossa, tô cansada, viu? E aí O que a gente vai fazer agora? A gente Teve gente aqui em casa Pra esquentar Mas aí Fui com vontade de comer um espetinho E eu queria comer um baratinho Lá do Carmo, sabe? 3 reais Pra vocês terem noção Tá que barato O espeto E é uma delícia Só que O rótulo com pressa De pegar um rapaz Aqui na nossa cidade Pra poder Arrumar os pneus Hoje ainda E conseguiu Sorte é dele Que conseguiu Então Peguei um espeto aqui mesmo Sério Uma picanha Não Tá tão grande Não O espetinho de 3 reais Era maior Mas é uma picanha, né, gente? Picanha, picanha Gostoso Aí aproveitei Tá aqui em séries Ah Tô fazendo remédio Pra verme Eu fazendo Exame pra verme No menino O verme Tá indo em mim Aí aqui em séries Compensa comprar mais Uma jantinha Peguei uma jantinha Completa Vou Jantar isso aqui Aí os meninos Tá aqui O pau Tá arrumando o pneu E É isso Vou Dar pro neto E pro gael A jantinha E aqui tem o suficiente Pro pau Só não vai ter Carne Mas aí ele esquenta a carne Que tá aqui em casa Que também tá bem gostosa É filézinho de carne Sabe? Tipo Só tipo Picadinho de carne De tirinha Bem gostosinha Olha Marmita Eita, não dá pra mostrar Mas é pra dois Principalmente Tô com uma baguncinha Aqui em casa Porque passamos o dia inteiro Pra lá Tô com uma baguncinha Aqui em casa Enfim Comprei uma coquinha Também pra acompanhar Que eu sou filha de Deus Ó, gente O Paulo chegou Trocou o sapatinho do carro Graças a Deus Tava acompanhando Que esse pneu já Trocou Tudo novo Zeradinho Zerado, zerado O outro tá Tão vagabundo Que ele até deu pro cara Nem vendeu como que é a casa Eu tava esperando receber O meu 10 terceiro Que é dezembro Na estande E só ia sair dia 20 No meu 10 terceiro Graças a Deus Tá ótimo Aí Dia 12 Eu tava esperando Esse revêxer Pra mim colocar esse pneu Porque a vista Ele tava sendo bem barato Esse pneu no lugar aqui Sabe? Lá no Rio de Paraná No carro verde Num lugar que eu compro A diferença Eu comprei o ano retrasado Com um carro meu Pro Cruze Nós tava falando hoje Se eu fosse comprar Esse carro Nesse lugar que eu compro Piado Se eu fosse Seis vezes Lá no pregiário Um pneu saia 680 Lá cada pneu Saiu a 319 Tá gente Muda a marca Mas é igual Que a borracheira falou Roda do mesmo jeito Roda bem Saber rodar Roda bem Fazer rodízio Tem que fazer rodízio Também Tem que fazer rodízio Agora troquei Agora pra alunhar Balancear Né? É lógico Aí agora Já chegou aqui Já chegou Aplicando pra mim Depois da manhã Já temos live No cenário Pessoal já sentiu Falta do cenário Ah com certeza É bonita É cenário Aham E o bom Que ela fica ligada Ah Queimaram o LED lá Queimou? Queimou Não Estragou né A cor O LED é só de uma cor Agora Tcharam Tá torto Um pouquinho torto Ah Pra lá ou pra cá Ah Perfeito Perfeito Tcharam Aí temos mais Trouxe o Trouxe a luzinha amor O carregador Aham Aí agora O LED só funciona De uma cor Gente Estragou Só pra vocês verem Gente Aí amor Ele só fica assim Não sai mais essa cor Por quê? Porque ele queimou A fontezinha aí Essa fonte? É Essa fonte é cara Eu vi essa fonte Em algum lugar? Pessoal Só finalizando pra vocês O vídeo aí Pra não ficar sem nexo Quando eu finalizar Eu trouxe Coloquei no lugar As coisas aqui Na do ouvido E essa caixinha Tá estragada Essa caixinha aqui Só que ela acende E ainda fica Ainda acendida Só que ela tá piscando Entendeu? É só na chinela Que ela para Mas aí Ela É só trocar Aqui essa caixinha Eu tenho Lá pressar Pra trocar ela Realmente estragou Eu tinha um aqui Da plataforma 360 E não tem como Eu tirar E também tem uma coisa Se eu tirar De lá Faz falta Nas festas Mas é baratinho Eu vou descer lá E vou colocar Mas assim que eu colocar Eu mostro pra vocês Como é que fica Como é que troca os LEDs A cor dela Eu não sei Se você tem dúvida Eu vou estar gravando Isso pra vocês No próximo vlog Beleza? E vim aqui Só pra finalizar O vídeo mesmo Ó Cheguei agora Do serviço Os meninos Deixam uma baguncinha Mas a casa limpinha Nós lavamos ontem A casa Né amor? Então gente O vídeo foi esse Se você gostou Ó Deixa o like É Naguinho Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra jogar toda a notificação E siga a gente no Instagram Que é E Angela Oliveira E Paulo Júnior B E até o próximo vídeo Tchau, tchau Dá tchau, Neto Tchau Dá Manda beijo Dá tchau, Rael Tchau